Abertura 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 Cofirei com meu irmão Com as suas mãos, venci E me sentirem as mãos Com as suas mãos, venci Lutar, com os mãos, lutar, vencer Só mais um dia de revolta E vão todos se queimar Estudantes e seus livros Vão com sangue, se for a casa Olha aquele ali, pega aquele lá Se não pode acreditar que o peixe ou cá Puxa por aqui, se não dá lembar Lá no diretor, ninguém vai precisar Mas se o tempo for Todo homem vai ceder A glória de sangue A glória de sangue A glória de sangue A glória de sangue Para saber os seus segredos e os planos e os planos Estudantes e seu primo Mais um dia para saber a nossa guerra ou nossa paz Mais um sol, só mais um sol Mais um sol Mais um sol Mais um sol